Aí não deu, vai, joga pro lado e pro outro, que eu mostro como é que se faz Faz pose pras inimiga, que a mandinha tá demais Vai, joga pro lado e pro outro, que eu mostro como é que se faz Mais pose pras inimiga, que a mandinha tá demais Vai, joga pro lado e pro outro, que eu mostro como é que se faz